Olá pessoal, estamos de volta com as entrevistas aqui na TV A Jogada. Eu estava aqui numa conversa com a Priscila Monteiro, que agora, além de historiadora, virou comentarista de leilões de gamificação de negócios. Boa tarde a todos, a gente está gravando isso de tarde, então acaba esse vício, mas olá a todos e é um prazer estar aqui mais uma vez com o Rodrigo da Jogada. E eu estava assistindo o evento com esse leilão virtual, achei muito bacana e tiveram alguns pontos que me chamaram bastante atenção. Quem está aqui no canal ainda não assistiu, eu recomendo que assista, porque para quem é empreendedor, principalmente na área cultural, e esse é um momento bem importante, porque a área cultural está com boa parte do mundo precisando se reinventar, mas vai ser bem diferente após a pandemia. Questões que sempre passam, sempre permeiam na cabeça da gente e geram muitas dúvidas, principalmente para a gente que trabalha com prestação de serviço, com criação de ideia, tem aí bens intangíveis. Então, alguns comentaristas falaram sobre a proteção à propriedade intelectual, registros com biblioteca nacional, marcas e patentes, NPI. Eu mesma era uma pessoa que, é engraçado isso, né? Quando a gente tem uma primeira empresa, sabe o filho mais velho que você cuida com tudo, esteriliza a chupeta mil vezes? E quando você tem o segundo filho, você já não tem tanto cuidado assim. Então, na minha primeira empresa, eu registrei o nome antes de criar a empresa, mas agora na minha segunda empresa, não. Eu não tinha registrado o nome ainda, nos marcas e patentes, registrei agora, por uma exigência do SEBRAE, uma iniciativa, e também tem uma pessoa do SEBRAE no leilão, né? E trazendo questões, relembrando a gente questões de que a gente precisa tomar cuidado sempre para a nossa empresa, né? Respaldos jurídicos, formas de reinvenção, como os empresários devem driblar crise, principalmente se os empresários trabalham com o ramo de cultura, com a prestação de serviço, como astrólogos, psicólogos, que normalmente faziam um atendimento presencial e agora precisam levar isso também para o lado virtual. Eu tenho passado isso com a questão do turismo, então o vídeo do leilão acabou me fazendo muito bem, né? Mexendo a cabeça com as possibilidades. E também do Reinformal, a revista, onde nós percebemos que muito do que a gente tem de cultura e qualidade vai por essa iniciativa própria das pessoas, né? Sem ter uma remuneração, sem ter um grande ganho, mas são coisas que quando você olha, como isso não tem um valor agregado, né? Pelo menos um valor monetário, porque o valor intelectual tem muito. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, se não tiver um valor monetário agregado, a gente não sobrevive, a gente não segue em frente. Então, assistir o vídeo do leilão mexeu muito comigo sobre essas ideias, sobre esses comentários, principalmente na questão de valorização, precificação, monetização dessa minha propriedade intelectual, de como eu a protejo também juridicamente, né? Aham. Zé, Pri, eu acho que conhecer, entender o que é uma propriedade intelectual, né? E, principalmente, saber como se administra a propriedade intelectual é uma coisa que a maioria de nós, eu incluso, todo mundo, realmente sabe ainda muito pouco, né? Eu já, do que eu já procurei de conhecimento sobre isso, eu vi que é um oceano de coisas, assim, são inúmeras certificações, selos, registros, né? E, assim, isso, de certa forma, até transcende a coisa das fronteiras de um país, né? Porque aí, no outro país, é outra legislação, muda tudo já. Então, é um, vamos dizer assim, é uma coisa que, se você não for um advogado especializado ou qualquer coisa assim, você vai se sentir profundamente ignorante, né? E isso tende a te dissuadir, né? De realmente tentar seguir por esse rumo, né? De transformar ideias em objeto de trabalho. E eu acho que isso acaba produzindo um passivo cultural no Brasil, né? Porque aí isso faz a nossa economia realmente sempre convergir para coisas tangíveis, para coisas materiais, né? E isso é algo que a gente precisa começar a tomar cuidado, né? Quer dizer, na verdade, não é nem, é bem mais grave que isso, né? Mas a gente precisa reagir a esse processo de rebaixamento de complexidade econômica. E, assim, agora que a gente está vivendo profundamente na era digital, né? Ainda mais nesse momento da quarentena, passa a ser, assim, o momento mais propício que eu já vi na nossa história para que a gente contemple isso, né? Contemple como que a ideia, como que as ideias são uma propriedade, né? Eu, de certa forma, já estou muito, investi pesado aí na propriedade intelectual, né? Porque eu dediquei muitos meses, mais de ano da minha vida escrevendo, assim, né? Essa última edição do meu livro foram dois anos, mais de dois anos de trabalho dedicado a, realmente, a organização dela, a edição dessa versão do livro. Fora o tempo que eu já tinha gasto em blogs, né? Artigos em blogs que eu vim escrevendo antes e tudo que veio antes. Então, assim, exige uma... A gente tem que ter uma coragem grande de apostar em ideias, eu acho. Isso já é um ponto de partida, é um grande ponto de partida, assim. Quando a gente decide que vai investir em ideias, em símbolos, em coisas assim, a gente já está, de certa forma, se jogando, se lançando a uma aposta arriscada, né? É, mas eu acho engraçado, era a palavra que eu usava agora, risco, porque eu fiz um MBA pela UF em gestão em empreendimentos turísticos e um professor que, para mim, é um grande mestre, assim, o Hermes, ele falou assim, você sabe qual é a diferença do empreendedor para a pessoa comum que abre o negócio, que a gente não pode chamar de empreendedor? Aí eu falei, como assim? Ah, eu acho que as pessoas não têm aptidão, alguma coisa assim do gênero. Ele falou, não, o risco. Tem pessoas que se arriscam, tem pessoas que não se arriscam. Tem pessoas que preferem passar o restante da vida sem saber que podem ficar milionários porque têm medo de falir. Então, elas preferem ficar sempre no mediano. Então, a palavra que se pede um empresário comum do empreendedor é o risco. E aí você está falando essa questão do arriscar, né? É bem interessante, porque isso também tem muito a ver com essa questão jurídica, né? Eu, era uma coisa que a gente estava falando no bate-papo anteriormente, desculpa, eu estou mexendo no celular, ele está quase caindo. Mas, é, que a gente estava conversando anteriormente, o fato de já ter sido plagiado, né? A gente já está aí num grau de maturidade, que a gente já tomou algumas porradas lá atrás de que isso seja uma coisa... A gente, hoje em dia, quer saber em que terreno a gente está pisando para se arriscar. Antes de andar naturalmente, sem medo. É quase como uma criança que aprendeu a andar e ela ainda não percebe, ela ainda não sabe que ela pode cair. E numa dessas quedas, ela pode se machucar feia. Existem várias quedas que são, tipo, caio sentado em mim mesmo, né? E tem aquela queda que você vai para frente e quebra um dente. Já aconteceu comigo. Mas, é... E a criança ainda não sabe diferenciar essa questão. E o empreendedor, quando tem o seu primeiro empreendimento, ele não sabe diferenciar essa questão. Quando a gente está no nosso segundo empreendimento, a gente é mais cauteloso. Justamente porque sabe que pode cair. Então, esse terreno do risco, a gente avalia muito mais do que antes, quando é surpreendido, tipo, pô, quem é capaz de fazer isso, né? Acho bem interessante essa sua colocação em relação ao risco e toda a dedicação e preocupação que existe. Algumas pessoas falam assim, ah, por que você não escreve um livro? Tá, como se fosse simplesmente sentar numa mesa, né? E sair, pá, quase psicografando. Existe toda uma preocupação por trás que você está narrando aí que deve ser levada em consideração. Porque não é só escrever. É da onde vem a sua inspiração? Como é que você formata a ideia? Qual a ideia ideal? Qual o desenvolvimento disso? Se for sobre uma pesquisa, se for sobre algo que você está arriscando, será que no final do livro todos os riscos foram testados se foram sentados, né? Ou tudo deu errado e não era nada daquilo que você estava escrevendo no início. Mas essa questão da propriedade intelectual que realmente alguém pode ir lá, plagiar, copiar. Porque depois que você lança o livro para o mundo, ele não é mais seu, né? Ele é do mundo. Então existe esse cuidado aí. É. E realmente, essa aposta de quando a gente decide fazer essa aposta, investir em uma ideia que não é materialista nesse sentido, eu acho assim, a gente já passou para o lado mais romântico das pessoas, para o grupo mais romântico do que para o grupo mais cético, do que o grupo, sabe, mais conservador mesmo, assim. Então, eu percebo que é uma distância grande que separa no sentido existencial as pessoas que apostam as vidas delas em ideias, sabe, nesse sentido. E eu acho que isso explica muito de por que a nossa economia é como ela é também, né? Porque enquanto a gente tem terras, tem recursos materiais a que explorar, a gente vai continuar explorando isso em vez de fazer como os japoneses ou outros povos, né, que pararam, tiveram que ver, assim, bom, o que a gente tem aqui é o conhecimento. Isso é o que a gente tem e vai precisar trabalhar com isso, né? Agora a gente já está na era do conhecimento para valer, né? Então, a economia brasileira precisa se adequar à realidade mundial. E nessa economia, onde a economia criativa, né, a economia da, vamos dizer assim, olha o volume que se troca de dinheiro em séries que são produzidas e transmitidas para o mundo inteiro, né, cinema, música, quanto que a música brasileira é exportada para o mundo todo, seja a música mais sofisticada, a MPB ou a música popular também, né? Eu digo popular ou sertanejo, funk, né? Então, realmente hoje, o volume que se troca de propriedade intelectual, capital, né, de direito autoral é imenso. E eu acho que essa decisão de fazer isso, que contempla, né, que também traz uma exposição ao risco, ela também traz aí uma possibilidade de recompensa que está equilibrada com o risco. E aí, esse é o primeiro ponto que eu acho necessário começar a partir de tudo, que é o seguinte, às vezes a gente fica com medo de não perder as ideias e às vezes as ideias caducam. E aí, a gente perdeu as ideias de qualquer forma, né, de não foi roubado, mas ninguém ganhou a ideia, a ideia, né, ninguém ganhou com ela. Então, do que adiantou você ter tido aquela ideia se ela não passa, não é... Só perdeu o time, né? É. Então, esse risco é um risco que, vamos dizer, no momento que você teve a ideia e você sente que ela é sua, você ignora o risco de que você vai vacilar com a ideia. Primeira coisa que você tem é ver a ameaça dos outros, a ideia e você deixa de ver, se vê como uma ameaça também e às vezes o seu apego, né, é uma das ameaças que essa ideia sofre. E... Ah, posso... Desculpa te cortar aí na linha de pensamento, mas isso é engraçado, né, porque eu acho que essa grande falha é porque a maior parte das pessoas olham para fora, não olham para dentro. Eu vejo sempre a potencialidade do meu negócio, mas eu não vejo a minha própria potencialidade. Eu sempre vejo o defeito do meu negócio, mas eu não vejo os meus próprios defeitos, né? Isso implica aí nas ideias também. É... Continua, porque essa questão da amorosidade, da ideia, faz ela caducar. É. Então, se você não sabe agir mais rápido, a ideia caduca, né? Então, você vai ser dentro do... Porque não é possível num universo 7 bilhões de pessoas e só você teve essa ideia, né? Sim, sim. Isso é uma coisa também que a gente precisa levar em consideração. Então, essa questão do time, de como você executa, e eu sou uma pessoa que eu tenho essa falha, às vezes não é só por minha causa, mas são as minhas falhas, coisas que eu sei que eu não consigo superar, que geram essa amorosidade, e eu perco o time. Mas em outras coisas, eu não. Isso eu preciso adiantar, isso eu preciso acelerar o processo. como eu também, muitas vezes, não consigo reconhecer meus soft skills, porque eu acho, como eu sou muito apaixonada por essa ideia que eu tenho, e é uma coisa que saiu de mim, essa coisa toda, eu não consigo valorizar ela o suficiente que ela deveria ser valorizada. Então, vendo no mercado com preço super baixo, né? Ou nada, que vem alguém e pá! Vende melhor. Então, então, assim, eu acho que nesse caso, a única proteção que a gente pode oferecer para essa ideia que protege ela da gente, nesse sentido, da gente, vamos dizer, prender essa ideia e não deixar ela acontecer nunca, é justamente a velocidade. a velocidade de transformar, de realização dessa ideia cria uma coisa que eu chamo momentum, né? Que é o embalo, né? O embalo, é assim, cara, essa galera já tem ritmo, já está desenvolvendo ela com ritmo. Então, isso já cria um elemento dissuasório dissuasório de alguém que não tem ritmo ainda e que veja essa ideia que era pegar, que era roubar. Pô, a primeira coisa que ele vai fazer é, pô, eu posso até tentar roubar, agora, para eu tentar roubar, implementar essa ideia, entrar na mesma corrida, ele que já deu algumas voltas na minha frente, ah, melhor pensar outra ideia para eu roubar, né? Ou, então, esse é o primeiro ponto. Agora, ele está, mais que isso, ele está na corrida com parceiros que eu não vou encontrar alguém a essa altura para estar no meu time, para competir com essa galera. Então, esse seria um segundo elemento, né? E um segundo, vamos dizer assim, um segundo mecanismo de proteção da ideia. Eu só vou publicar as ideias quando eu já tiver esse time, esse time campeão, competitivo, para tocar ela. De modo que eu sei que não tem no mercado profissionais mais competitivos que esse time que eu montei. Melhores que eles nisso, que eles são bons. Entende? Então, é outro elemento de dissuasão. E, por último, a gente faz um, a gente cria, assim, filtros de identificação de quem vai estar atuando no leilão, né? Isso não valeu para o caso do Rio Informal porque tanto a gente queria fazer esse lançamento, né? Essa campanha, assim, com esse lançamento. Isso foi algo que o Ed Newton concordou, até porque ele está, desde 2015, ajudando essa ideia da associação ganhar forma, né? E agora a gente chegar finalmente nesse modelo. Também porque ele sabe, assim, que o risco para Rio Informal, no caso daquele projeto, era muito baixo, porque para uma outra pessoa pegar essa ideia, né? E tentar realizar melhor, né? Assim, tem possibilidades? Tem, mas aí ele já está atrás na rede, em termos de construir uma rede, ou, enfim, existe esse risco? Vamos dizer que alguma corporação grande queira, veja esse valor do cria uma marca com esse nome informal? Existe? Existe. Só que, existe também o risco dele deixar tudo que foi investido até ali, na Rio Informal, meio que congelar como anda, andou acontecendo nos últimos tempos, porque ele não estava muito sabendo como fazer para continuar os próximos passos do desenvolvimento da Rio Informal. Então, quando você coloca tudo isso na balança, você passa a ver que o risco de se expor e de alguém roubar alguma ideia está balanceado, está equilibrado com o risco de você asfixiar a ideia e deixar ela morrer porque você prendeu ela demais. Entende? E aí, para essas ideias o leilão é indicado. Para ideias que estão nesse ponto. Eu concordo contigo em tudo, até porque eu passo muito pelo problema de ser uma... Eu passo muito por esse problema e eu acho que a gente... É uma questão que a gente está colocando. Eu entro muito na dúvida de guardar a ideia ou não. Por quê? Eu também sou professora, né? Então, dou aula para adultos, dou aula para pessoas que vão empreender. Então, muitas vezes, eu escuto pessoas se aproximando de mim e falando assim, Priscila, eu tenho um projeto que eu quero te inserir. O que você acha da minha ideia? Eu vou lá, faço uma consultoria, falo isso, não sei o que... Vou formatar direitinho e vou te apresentar. Aí, quando eu vejo o cara está lançando sozinho ou está outra pessoa? Só que assim, normalmente, a gente tem que parar para pensar. Eu sou a pessoa que eu sempre tento ver o copo meio cheio, não meio vazio, né? Quando aquela pessoa pegou as minhas informações, eu também retirei informações dela. Porque eu fui lá perguntando como ela quer fazer, não sei o que, papapá, e muitas vezes, a gente vai na onda. A partir do momento que ela consegue uma divulgação, até mesmo na mídia, e a pessoa da mídia vai procurar coisas similares, acaba te encontrando também, te divulgando junto. Isso aconteceu recentemente comigo. Então, por mais que eu tenha, vamos dizer assim, alguns traumas, minha primeira empresa foi plagiada algumas vezes, que eu fui pioneira e isso acontece muito. Gostaria que todos assistissem aquele filme Fome de Poder, do McDonald's, fala a origem do McDonald's, porque é o cara que peca e engole o negócio e vira uma marca internacional conhecida no mundo inteiro. Então, eu sou muito a favor de quanto mais você divulga, mais você fala, mais você viabiliza a possibilidade da tua ideia para frente, mas você faz essas trocas, mesmo com aquele que está ali tentando te copiar, porque ele vai soltar alguma coisa. Então, a gente vai criando malícia nessa hora, a gente também sabe o que pode falar, sabe o que não deve falar, isso já aconteceu outras vezes, eu deixei a pessoa fala, 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 lá no final eu falei, então o que eu vou ganhar com tudo que eu vou te dizer? Aí, a pessoa trava. Ou pessoas falando assim, não, não, mas, porque vai ser uma honra você me dar essa consultoria, como assim vai ser uma honra? Você vai me dar um percentual, igual jogador de futebol, porque agora jogador de futebol tem isso, o clube que formou ele na base retém o restante, do restante da carreira do cara, um percentual de negociações em vendas futuras, que eu achei interessante isso, que o dono do clube que o Cristiano Ronaldo foi revelado, falou isso, o repórter perguntou, você se arrepende de vender pelo valor que vendeu? Ele falou, não, porque eu não poderia vender ele num valor maior com o clube que eu tenho, o que eu me arrependo é não ter colocado no contrato um percentual em negociações futuras. E aí, eu questionei essa garota, todo cliente que você atender, você vai falar, olha, tudo isso que eu aprendi com a Priscila e se você quiser mais, contrata ela ou todo o dinheiro que você vai ganhar, você vai tirar um percentual e vai me dar? Porque a honra, prestígio, desculpa, você não paga a conta. Então, a gente tem que começar a criar uma malícia, né? De na hora que a gente transmitir as nossas ideias, a gente sabe, literalmente, como apresentá-las, como num pitching, né? Eu estou num salão lotado, falando para milhões de pessoas que poderiam estar copiando ali a minha ideia, mas também estou num salão lotado com milhões de pessoas que podem investir na minha ideia. Só que o pitching é uma pílula da ideia, né? Porque é um tempo muito curto, a gente fala dois minutos, cinco minutos, a ideia de você estar no elevador com o Bill Gates, aí, você vai falar com ele, né? Então, eu acabei sempre achando que é melhor botar para fora, mesmo que no dia seguinte eu fique, pô, desgrila, não devia ter falado tanto, pô, olha o que o cara está fazendo comigo, do que não falar, do que deixá-la presa. Porque eu acho também que nessa divulgação de ideias, nessa estratégia de ideia e o networking que o leilão propõe, e eu acho que a rede de relacionamento é tudo nesse momento, vai inserir pessoas que eu não conhecia, mas que eu passei a conhecer a partir de você ou que chegaram através da rede, que vão acrescentar muito mais das minhas ideias e que estão fazendo a minha cabeça focar e que, de repente, a gente vai fazer uma parceria, né? Uma parceria para um aplicativo, uma parceria para um jogo, eu vou me tornar uma pessoa também do canal dele e quando a pessoa, quando eu for apresentar o meu currículo em algum lugar, alguma palestra, alguma coisa, diz, ó, eu sou Priscila Monteiro, colunista do site tal, periripararapontura, então isso vai agregar um valor, se não agregar o valor monetário, vai agregar um valor dessa minha marca, na marca Priscila. E aí, uma outra coisa também que eu acho interessante da gente chegar a esse ponto aí, é que dentro do processo do leilão, dentro desse relacionamento, você está propondo uma estrutura que vai dar garantias para a gente que tem ideia. E isso é uma coisa que traz muito medo. O primeiro medo do empreendedor que trabalha com o intelectual, que trabalha com as ideias é, será que vão gostar da minha ideia ou é maluquice na minha cabeça? É a autocrítica. É aquela coisa assim, né? Sim, eu tive a ideia caminhando, como é que alguém vai valorizar a ideia que eu tive caminhando? Eu só estava dando uma volta no aterro. Então, quantificar, qualificar, realmente ver a potencialidade da ideia só viria muito difícil. Isso é um problema. Segundo, a partir do momento que você lança ideia para o mundo, como você resguarda, né? Então, quando você começa a falar aí de uma segurança de propriedade intelectual, de uma questão jurídica, faz com que a gente tenha mais segurança para compartilhar as nossas ideias e também que a gente tenha segurança que quem está ali é uma rede afim, né? São pessoas que têm um propósito para levar isso para frente. E aí, um terceiro problema que eu acho que também é muito difícil, principalmente no cenário brasileiro, como você mesmo mencionou, é a valorização da cultura aqui. Então, ideias que estão voltadas mais para a questão tecnológica ou de produto, né? Pratótipos, designers, acabam sendo mais valorizadas do que uma pintura, às vezes, né? A gente até brinca muito, o pintor só faz sucesso depois que morre, o quadro dele não valia nada, agora custa milhões, né? Ou tem que ir para fora. Então, parece que... É. Então, aqui parece que não existe essa valorização, né? Dessa propriedade intelectual que é tão necessária que hoje, num cenário de pandemia, é o que vai salvando todo mundo. É o filme, é a live, é a declamação de poemas, é a... Né? Então... Atendimento de astrólogos pela web. Exatamente. E isso é muito difícil, né? Porque esse é o momento de dúvidas. Esse é o momento que eu posso aumentar minha fé no plano astral e buscar esse astrólogo. Ele não vai estar preparado para isso, né? Mas, só que ele também é o ser humano que está passando por problemas nesse momento. Então, eu gostei muito dessa proposta do Leilão, por essa rede de relacionamento e trazer outros mercados que são afins, mas nem sempre a gente está conectado. E que... Oi? Não, pode terminar. Não, e que realmente não tem essa polarização que a gente espera ou a gente até acha que não merece. Não merece. Por ser criado nessa comunidade e fazer parte da nossa memória coletiva que cultura, todo mundo morre de fome, Historiador, vai vender sanga, artista cultural vai vender rifa para poder fazer peça teatral. Sabe? Essas coisas loucas que é um puta nicho econômico e que no Brasil não é valorizado. Ou é a nossa autocrítica achando que a nossa ideia não é tão brilhante assim, ou é a crítica do mercado porque o mercado não paga tão bem assim. Então, obrigado. Você falou de uma coisa que me ocorreu assim. Olha que exemplo histórico, né? Então, duas coisas que eu me deu vontade de falar. A primeira eu vou, é que daqui a pouco eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela para mostrar o estatuto da associação, né? Que é um detalhamento aí que eu achei melhor não fazer no leilão porque é um pouco tedioso, sabe? Enfim, ninguém levantou questionamento sobre isso. Então, eu achei melhor partir para o jogo mesmo, né? Mas é bom que é uma oportunidade a gente estar conversando sobre isso para eu esclarecer. E você falou também sobre a maneira como se dá a abertura de uma ideia ao mundo, né? A apresentação de uma ideia ao mundo. E aí, como a gente sempre conversa e gosta de trazer os nossos debates aqui para algum exemplo histórico de algo que remete ao Brasil, cara, não poderia haver, talvez, um exemplo histórico melhor do que a maneira como o inventor do avião expôs as ideias dele ao mundo, né? De uma maneira que não, vamos dizer assim, não traía os ideais dele porque o Santos Dumont queria que o conhecimento do avião servisse para a humanidade, né? Ele queria que aquilo fosse... Ele colocou isso de várias maneiras, né? De diversas maneiras, então ele... Mas, ele não registrou patentes, coisas assim, ele até brigou contra outras pessoas que tentaram registrar patentes que roubaram dele, coisas assim, para manter toda a obra pública. E ele também foi muito estratégico em como revelou os protótipos dele. ele não deixou as invenções dele serem publicadas antes de estarem prontas, antes de ter... E quando ele foi revelar, ele se inscreveu em eventos, em concursos internacionais, e foi para as esferas mais internacionais possíveis para expor o conhecimento dele, assim, né? Quando ele fez isso. e isso foi muito como eu bolei também o primeiro leilão que eu fiz que eu apresentei na Campus Party. Isso me deixou... Foi uma jogada um pouco arriscada porque isso me, de certa forma, me... Deu menos recursos para eu prototipar isso tudo, porque eu não podia ainda mostrar a ideia pronta. E aí, quando eu fui prototipar, já era na demonstração. Já era no... naquele evento que o Bill Gates, na hora de mostrar o sistema dele lá, deu tela azul, ele ficou com cara de bobo, né? Então, é... E aí, meu, essas coisas acontecem. Nessas horas, a bruxa está solta, né? Então, deu uns pau na minha hora lá de apresentar, deu barulho na coisa do lado, mas eu consegui reorganizar a partida, né? E no final foi um sucesso. e, assim, primeira vez que eu estava fazendo aquilo publicamente. Então, eu acho que o ponto de vista do Santos Dumont, as estratégias dele para manter o direito moral dele sobre a invenção, sobre os feitos dele, foram bem feitos, né? Foi estrategicamente bem feito o que ele... Mas, sabe uma coisa que eu acho interessante? Você quer te cortar? Do Santos Dumont? Tem uma história muito triste que envolve isso, né? Mas tem uma coisa muito interessante. Por mais que ele fechasse no mundo dele a questão das invenções, ele só revelasse em eventos especiais, né? como inscrições, ele abria o hangar dele algumas vezes, alguns dias na semana, para amigos, para algumas personalidades, pessoas que poderiam criticar a ele. E tem pessoas que ele formou amizade a partir disso aí, né? Como, por exemplo, a Princesa Isabel. Então, ele realmente mantinha um sigilo, mas algumas pessoas tinham acesso enquanto ele estava trabalhando no hangar. E uma dessas pessoas foi a Princesa Isabel, que se tornou recorrente, porque ele não tinha uma aproximação, mas não ia negar. Afinal, era a Princesa Isabel no exílio. E criou-se toda uma história a partir daí. Então, por mais que ele não demonstrasse para o mundo, só colocasse em eventos oficiais, tinham poucas pessoas que sabiam que ele estava fazendo, que via, que fazia troca de ideia com ele. Claro que pessoas de confiança, pessoas que ele tinha total respeito, né? Pela opinião dessas pessoas, mas que ele também compartilhava ideia, compartilhava de alguma forma indireta. Por que eu estou falando isso? Às vezes, a gente fica receoso. Ah, como é que eu vou falar isso com alguém? Cara, usa a tua família, né? Essa coisa de começar agora com as redes sociais, tecnologia, você não sabe fazer uma transmissão no Zoom? Faz um teste antes. Faz o teste com a tua mãe, faz o teste com a tua melhor amiga, faz o teste para depois se lançar para o mundo. E aí, eu digo, né, que essa questão de você ter pessoas próximas que podem validar ou não a sua ideia, você precisa ter muito cuidado com isso e saber exatamente com que objetivo você pede para a pessoa, né? Eu participei de uma enquete dentro de uma consultoria de recursos humanos sobre a minha empresa e pediram para eu entregar um formulário para três pessoas. Uma que estava abaixo de mim, uma que estava no meu pé de igualdade, outra que estava acima de mim, né? Que é aquela pessoa que se falar eu vou obedecer. Então, a que estava abaixo de mim eu coloquei um funcionário, a que estava ao meu nível eu botei meu sócio e a que estava acima de mim eu botei minha mãe, porque, né, palavra de mãe você obedece. E eu achei muito engraçado porque dentro desses quesitos tinha a questão organização. A pessoa que estava abaixo de mim dizia que eu era muito organizada, a pessoa que estava no meu nível dizia que eu era mais ou menos organizada e a minha mãe dizia que eu era nada organizada. Falei, mãe, a senhora respondeu isso baseada em quê? Na minha empresa ou no meu armário da adolescência? Aí a gente riu, né? Então, até mesmo quando a gente está pegando essas opiniões e essas ajudas a gente tem que levar em consideração qual é a visão que a pessoa tem sobre a gente para que a autocrítica não seja pesada demais. É, é verdade. Eu acho que o Santos Dumont deixa para a gente uma lição, uma lição em vários sentidos, sabe, Priscila? Até porque no sentido da história da aviação que até hoje existe essas polêmicas, essa polêmica ou essa incerteza, não sei como dizer. Irmãos do Rádio? É, sobre existem, por exemplo, americanos que defendem que quem inventou o avião foi o Santos Dumont. para a gente ter noção de que isso ainda não é um ponto totalmente pacificado, né? E eu acho assim que o que esse caso nos é emblemático para a gente ver é como que a nossa cultura, nós brasileiros, temos uma cultura assim que ainda talvez seja romântica, por ser um tanto pré-capitalista no sentido assim, eu acho que o Dumont quando ele idealizou o invento dele, tudo que ele quis fazer, ele se sentiu muito mais inspirado por uns caras como Da Vinci do que por uns caras como Thomas Edison, sabe, ou industriais do tempo dele que eram empresários mais do que inventores e o Dumont era um inventor tipo romântico naquele sentido. Eu acho que o grande referencial dele é quem sonhava e é assim, o Da Vinci está muito à frente do tempo dele, sabe, parece tudo que é muito sonho, eu tive a oportunidade de estar em São Paulo na exposição do Da Vinci, quando o cara faz o protótipo do helicóptero, sabe, é uma parada muito à frente que só realmente um sonho pode estar propondo a gente e aí eu acho interessante você estar tocando nisso porque é muito difícil a gente ver esses caras que foram inventores pensando no lucro, né, pensando aí no enriquecimento, você vê eles se matando, eles ficando tristes pela invenção, o Rockefeller não ficou deprimido porque estava poluindo o mundo com a queima de petróleo, mas o Santos Dumont não fica deprimido porque a sua invenção que era para unir povos, aproximar povos, foi utilizado para matar brasileiros, né, ele se suicida no Guarujá depois que ele vê os aviões que ele tinha ajudado a inventar bombardeando São Paulo, né, então, isso é uma coisa, e aí é a questão da autocrítica, né, ele deu tanta liberdade para a invenção dele que acabou sendo utilizada para o mal, vamos botar assim, e ele não aguentou essa autocrítica, então, são algumas coisas aí que a gente precisa tomar cuidado, né, a gente não pode chegar ao ponto de se julgar tão mal quando uma ideia da gente não dá errado ou é distorcida a ponto de tirar da nossa própria vida, né, ninguém merece isso, então, ele deixa várias lições mais bem assim. Nossa, essa, assim como, né, assim, do ponto de vista do empreendedor Santos Dumont, que eu acho que ele nunca foi, assim, realmente empreendedor, ele não tinha, ele, não vejo nele essa ambição capitalista, né, mas eu vejo sim a ambição artística, sabe, assim, de levar a marca Santos Dumont ao mundo inteiro, né, e o nome dele, isso sim, ele tinha, assim, vontade de receber esse reconhecimento, né, pela doação que ele estava fazendo, né, para a humanidade, mas o que eu observo mais é como que no final das contas, né, a maioria das pessoas atribui a invenção aos irmãos Wright, que eram capitalistas, que fizeram a coisa de um jeito que havia possibilidade de auferir lucro, né, vamos dizer, esse direito, essa propriedade intelectual, e seja qual for o motivo, no final, o sistema deu a autoria para os irmãos Wright porque era mais lucrativo, que ali tinha um negócio, né, o Santos, ele, ele, ele não, não, não quis criar um negócio, inclusive, algumas ideias de motor dele, acho que o Demoselli, eu estava lendo sobre isso, acho que no LinkedIn outro dia, o Demoselli foi copiado e recopiado por vários fabricantes e em alguns momentos alguns fabricantes tentaram patentear partes da invenção, né, para ter lucro com esse mercado e o Santos Dumont entrou contra esses caras que estavam tentando patentear porque ele queria realmente que o avião fosse acessível e aí no final das contas, eu vejo assim como que esse espírito mais romântico, tanto jovial, juvenil, que alguns heróis brasileiros revelam, acaba sendo cruelmente recebido pelo mundo, o frio mundo capitalista que não não se sensibiliza com esse romantismo. O sucesso é sinônimo de lucro. É. Então, a história dele é muito emblemática nesse sentido, né, e tem várias outras histórias de brasileiros que inventaram coisas, aquela história do Bima, né, que é super famosa, assim, qualquer coisa, ninguém sabe mais o que é o Bima, né, Bima não... É verdade. Agora, essa história do cara do Bima nunca vai deixar de pairar pelas famílias, né, porque qualquer um, alguém que venha com o papo de você ou inventou, já vai ser dissuadido, desencorajado. Então, enquanto você falava, eu abri aqui, dei uma rodada nessas páginas, onde fica mais esclarecido como que a gente está fazendo essa estruturação para dar uma proteção jurídica para os leilões, né, então, aqui no Quem Somos, você vem aqui em Estatuto da Associação Virtual, você vai ver alguns textos onde o... essas estruturas institucionais, né, da associação estão definidas, então, desde o básico, né, sede, finalidades, os tipos de associados, né, no caso, assim, lá naquela sessão, todos que estavam participando estavam como jogadores, associados jogadores, né, o Klaus, que vai ser um playmaster agora, então, vai existir uma espécie de academia dentro da associação, onde os associados vão subindo de hierarquia, então, eles, eles, é, passam a ter, ter algo a perder se eles traem as regras que a associação está seguindo, entende? Então, eles, é, esse estatuto aqui, junto com a, com o regimento interno, ele também cria, um sistema de créditos, né, aqui, primeiro, a questão do que é o patrimônio da associação, né, que já contempla, olha, marcas, é, e outros materiais científicos que venham a ser desenvolvidos pela associação, são parte do patrimônio da associação. Muito legal. Isso é bem interessante, tá claro aí, as pessoas saberem, é, Rodrigo, para poder, as pessoas já se informarem sobre a associação e se sentirem mais seguras quando forem participar, né, do leilão virtual e entrar aí de cabeça nessa ideia. Com certeza. E aí, aqui, nesse outro documento que é o regimento interno, né, da associação, que é um instrumento legal que, que o Código Civil obriga, que a gente nomeou de carta de princípios, né, do sistema jogada de ludocracia, aí vem todo um texto que estrutura esse sistema de créditos, né, entre os participantes, no sentido aqui de que coloca princípio do direito autoral. Olha como está colocado em duas linhas. Os fundadores detêm poderes de rei para estabelecer as políticas e regras de sua empresa enquanto forem o acionista principal da empresa detendo mais de 50% do capital. Porém, o dever de tomar, de tornar essas regras escritas e públicas para exigir seu cumprimento. Então, se o dono de um projeto que está dentro do leilão quer criar regras mais seguras para o leilão desse projeto, para ele abrir esse capital, ele pode. Outros princípios aqui, que envolvem o princípio do trabalho, né, que todo dado é um trabalho, é um serviço que você enriquece o sistema quando você dá dados para ele, né, porque a informação alimenta boas ações, né, boas informações alimentam boas ações e, todo dado que o associado coloca num projeto, ele está dando o quê? Está dando trabalho, né, energia para o projeto. Então, aí veio o princípio do valuation 4D, né, que é justamente esse valuation que contempla um aspecto mais amplo de 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 capitais, né, por exemplo, o capital competitivo, o capital social, o capital humano, o capital intelectual, o capital jurídico, o capital simbólico, né, que são intangíveis, né, do 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 negócio, e aí com essa documentação, né, que, enfim, a gente já, a gente já, há cinco anos, fez esse movimento de criar essa associação e, e aí a gente estacionou esse movimento, foram várias situações, na época eu estava no Rio, o Rio teve Olimpíadas e várias coisas que meio que desarticularam esse movimento, mas agora a gente vai refundar a associação, né, eu estou só esperando essa quarentena mais, mais, mais... Rodrigo, mas o que eu achei bem interessante, assim, é que você, isso é até uma coisa que a gente já teve em papos anteriores, né, você meio que dá o caminho das pedras para a pessoa ir montando seu modelo de negócio já, a partir do que está descrito aí na associação, né, algumas preocupações que a pessoa tem que ter, por que aquilo? Pô, eu gosto de história, como é que eu vendo história? Eu não era uma empresária, né, então, eu tinha uma noção de comércio por ter sido vendedora de loja, por ter sido gerente de loja, mas é diferente quando você trabalha no negócio de alguém e quando você não no seu próprio negócio, né, a questão de ter a iniciativa de mandar fazer e você obedeceu o que te mandaram fazer. Então, eu tinha muitas dúvidas no início e chegou um momento também que, por eu não, eu tive um plano de negócios, né, da minha primeira empresa, né, assim, quando eu comecei a fazer, como é que seguiu o que estava anteriormente já estabelecido, meio que vamos botar, assim, uma preguiça, né, de estar revendo toda vez as mesmas coisas, mas, quando você tem um plano de negócio e você monta esse plano de negócio, você coloca no papel, você consegue estruturar muito melhor o caminho que você vai seguir. E eu, como historiadora, vivi empresária, né, é claro que chegou o momento que eu entrei num conflito, porque eu deixei de ser a historiadora guia de turismo para ser uma preenchedora de planilha, eu não queria isso, né, mas aí foi, já que eu tenho meu plano de negócio montado direitinho aqui, o que eu preciso fazer para voltar a estar na rua e a empresa seguir sozinha? Isso é uma característica também que a gente que presta serviço, né, acaba passando. Eu fui lá, não, a partir do momento na gestão de pessoas, eu preciso buscar essas e essas e esses itens avaliatórios das pessoas, quais são os índices que eu vou utilizar para dar colocando essa equipe e vou botar uma equipe para mim e dentro de tudo que eu quero eu crio normas e procedimentos da empresa. Então, quando a gente, a primeira coisa quando eu contratava uma pessoa é ler, ler isso aqui, ler isso aqui. Ela poderia ser do setor que fosse, ela tinha que ler o meu normas e procedimentos. Por quê? Porque para o Gui entender o que a menina do financeiro ia exigir dele, ele precisava entender o papel dela também. isso foi uma coisa que eu aprendi na prática, foi uma coisa que eu aprendi desdobrando meu plano de negócios, porque lá já tinha essa possibilidade de existir pessoas e a gente começa a ver essa questão sendo colocada aí também nas réplicas da associação, o que a pessoa deve ter feito antes, quais são as estruturas que ela deve pensar antes, isso é bem interessante, eu não tinha ideia do início, e que realmente lá na frente, quando a gente entra no conflito do empreendedor, porque o empreendedor passa conflitos quase que diariamente internos, a gente volta a ser o que a gente gostaria de ser, daquele, por que eu montei aquele negócio, no lugar de ser um preenchedor de planilha e de um emissor de impostos para pagar. Então, eu tive muito isso com uma empresa parceira minha, o pessoal da E-Trilhas, o cara falou, eu deixei de ser um trilheiro para ser um empreendedor de planilhas, eu vivi em trilha em céu aberto hoje, eu estou trancada no escritório, estou frustrada, vou acabar com a minha empresa. A gente, não, calma, que não sei o que. Então, ali tem umas coisas que você já colocou que para fazer parte da associação, já prepara a pessoa também a ser empreendedor, a ser empresário. E aí, de tudo que você falou, eu satisforço de uma coisa que é o seguinte, nem todo empreendedor visa o lucro. E aí, eu estou falando baseado naquilo que você colocou no Santos Dumont. Eu acho que, assim, eu literalmente, hoje, empreendo para trabalhar com o que eu amo e pagar as minhas contas e sobrar um pouquinho para me divertir. Já sonhei quem fica rica. Não sonho mais com isso. Isso é maturidade, a idade, o que vai acontecendo em relação a esses compromissos. O Santos Dumont, ele já é rico de nascimento. O pai dele emancipou ele de 18 anos, o cara tinha fazendas, não sei o quê. Mas, no empreendedorismo dele, que aí eu gosto de chamar muito esse empreendedorismo social ou solidário, todos os prêmios que ele ganhava, ele repartia com a equipe dele. Com esses consultores e com essas pessoas que trabalhavam para ele lá dentro do hangar. Ele não ficava com nenhum centavo. Então, ele visava lucrar alguma coisa assim, visava ganhar algum dinheiro assim, mesmo que não fosse para ele, para que fosse para os funcionários dele, para que as pessoas trabalhavam para ele. E hoje, eu tenho dois problemas na quarentena, que me afligem, de vez em quando me deprimem, porque estamos todos dentro de 60 dias e a gente vai passando por todas as fases da montanha russa. Um, eu trabalho com o que eu amo e eu não estar fazendo o que eu amo é muito difícil. Eu acabei de descobrir a primeira coisa ruim de trabalhar com costas é não poder trabalhar. E a segunda é justamente as pessoas que me cercam na minha equipe. Eu comecei a ir fazendo as lives, tentando propor alguns cursos. Acho que o curso não deu certo. Pelo menos, do meu ponto de vista, acho que ainda estava imaturo para estar propondo. Mas agora, eu não estou fazendo as lives sozinha. Os guias que trabalham para mim, que querem fazer e se predispõem a fazer, estão fazendo. No dia que eles querem, a gente foi combinando tudo isso previamente, e aí eu criei links de colaboração para eles também no Simpla, para que eles também pudessem monetizar nesse momento. Porque isso era uma grande preocupação na minha cabeça. As pessoas que trabalham comigo, que não são meus funcionários, que não têm carteira assinada, mas são meus parceiros. Então, nesse momento, eu também não posso esquecer deles. Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está colocando essas ideias para fora e está criando e está sendo empreendedor. Eu acho que o Santos Dumont levou isso muito em consideração também. Por mais que para ele fosse um sonho de trabalhar com o que ele amava, a questão de não existir uma preocupação com a lucratividade por enriquecimento não tirou a questão dos ganhos. Porque ele sabia que tinham pessoas que dependiam. Ele não dependia, mas ele sabia que tinham pessoas que dependiam daquilo. É. Eu acho que o Santos é talvez entre os três maiores heróis que esse país já teve nesse sentido. Em termos de ser um homem de caráter, não tem nada contra ele nos autos, nos anais da história. Nunca ouvi falar de nada negativo contra o Santos Dumont. realmente um caso que acho que qualquer país se orgulharia de ter um herói, um dos heróis da aviação. Isso o mundo inteiro reconhece. E eu acho que a lição que a gente extrai da história dele, pelo menos eu, com relação a essa coisa da propriedade intelectual, é como que nós brasileiros na verdade precisamos entender essa questão de verdade, levar a sério isso como assim seria um pivô para a nossa economia num todo. a gente precisa perceber, antes de tudo, que realmente a gente produz muito intangível, a gente é um povo altamente criativo. Caraca, se a gente ganhasse um real por meme... essa produção criativa que a gente tem que é fortíssima, ela acaba dando em nada porque a gente não consegue estruturar modelos, porque a gente não consegue partir desse ponto de empacotar a propriedade intelectual como uma propriedade intelectual. e eu acho que isso vale para tudo. Se você pensar em água, por exemplo, você está às vezes numa cidade aí e tem uma pracinha, uma coisa, uma fonte, está a água ali, a água que está ali é um bem público. Agora, se alguém pega uma água e põe numa garrafa e vende, já é privado. E eu acho que talvez... Por que em uma situação você não pode cobrar por aquilo e em outra você pode? porque você embalou, porque você fez uma boa embalagem. Então, quando você, sei lá, se você solta a sua ideia de qualquer maneira ao vento, em um ambiente qualquer, realmente você deu a sua ideia. Agora, se você apresenta ela num evento, num concurso ou numa outra situação onde a sua identidade como autor vai estar protegida, aí você tem como realmente se alavancar com ideias, usando as ideias para galgar novos patamares na economia, no sistema. Então, eu acho que o que a gente está com essa experiência da associação desenvolvendo, eu acho que pode estar se aproximando bastante agora de uma solução assim que possa virar um modelo, um modelo que seja replicável, seja expandido, né? E eu acho que a lição que a gente tem que tomar da história é assim, não desprezar isso, esse tipo de valor, sabe? seja não desprezar o valor que a gente pode alferir com isso, com o nosso bem intelectual, nosso bem material, como também não desprezar o que que o modelo, né? A economia que existe em torno disso. Eu acho que acaba que no final ninguém dá muita fé, dá muito valor as ideias e aí boas ideias que poderiam estar sendo desenvolvidas aqui acabam ou até mesmo quando a gente vê a fuga de cérebros, né? Os melhores cientistas do Brasil vão pra fora porque lá fora alguém dá mais valores e ideias do que aqui. Não, e uma outra coisa também que acaba acontecendo parece que a gente valoriza mais a ideia do estrangeiro, né? a gente acaba exaltando muito o outro estrangeiro e não o brasileiro. Poucas pessoas conhecem histórias santos no mundo, mas muita gente ouve falar de um pé e essa coisa toda. Tem um cara, um estrangeiro que veio pra cá e eu gosto muito de dar ele como exemplo e é um cara que eu admiro muito, tá? Ele já faleceu, óbvio, desses personagens históricos que eu fico estudando que é um espanhol chamado Francisco Serrador. Ele é o criador da Cinelândia. E ele, assim, por mais que a gente associe o nome dele à cultura e ao cinema, ele não é o criador do cinema. Ele copia essa ideia de Curitiba. E ele fala assim, pô, se a gente colocar num formato mais chique, né? Porque os cinematógrafos eram chamados até de treme-treme pela falta de qualidade e colocarmos isso na cidade que mais cresce no Brasil e na capital do país, né? Então, São Paulo e Rio, Rio sempre foi o foco dele, vai ter gente com melhores condições, uma melhor estabilidade, num ambiente mais refinado, vai querer esse entretenimento também. Então, é isso que você está falando, mudar a empalagem. O cara pegou um negócio que já existia, ele não foi o pioneiro do cinema no Brasil, ele vai conhecer o pioneiro do cinema no Brasil, porque ele morava em Curitiba nessa época e o cinema começa muito a se desenvolver em Curitiba, mas ele tem essa visão, eu vou levar para onde está o dinheiro e eu vou levar para onde está a capital política e cultural e também na época a capital oficial do país, o Rio de Janeiro. Mas o que mais me admira no Francisco Serrador é que, primeiro, ele, quando vem para o Rio, ele tem um grande desafio, porque ele decide vir para o Rio durante a Primeira Guerra Mundial. então aquele sonho da Cinelândia, aquela área toda do movimento da ajuda destruída, pronto para investir, paralisa tudo, porque a guerra começa. E depois, quando acaba a guerra, ele consegue retomar um investimento falando que a concorrência unida é positiva, então vamos colocar todos os negócios da Fins no mesmo espaço, então vamos ter quatro cinemas juntos, tipo, isso é maluco, abrir na mesma rua quatro cinemas, você vai ser concorrente de você mesmo, mas os outros que não surgiam, mas cada um no nível diferente. E quando ele abriu esse negócio, vendo a biografia da Dinando, ele tinha 15% do capital, ele literalmente convenceu todo mundo na Lábia, depois de uma guerra, Brasil passando por crise econômica, a investir no empreendimento dele. E uma outra coisa também que eu achei muito legal dele, de tudo aí no mundo das ideias de prisão, mas ele não esqueceu do capital humano. Então, os artistas o amavam de tal forma pela abertura do teatro, por remunerar de uma forma justa, valorizar esse espaço. A Eva Todor cria o estilo todo de fazer teatro num teatro do Francisco Serrador. Ela é uma das quintas cabeças de um time posta, a criação de um busto depois que ele morre. isso que a gente chama de rede e economia guarda-chuva hoje, esse cara estava fazendo em 20, 30, 40. Entendeu? Então, não tem inovação nenhuma nisso. Só que, infelizmente, a gente não aprende na escola esses bons exemplos que nós temos no Brasil, mesmo que sejam de estrangeiros, que poderiam estimular a gente economicamente. Hoje em dia, isso está mudando, as escolas já começaram a fazer educação financeira e tudo, mas eu acho que muito mais importante do que aprender datas. Pedro Álvares Cabral, Pedro Vasco Caminha, é claro, a gente precisa ter uma noção básica da conquista do Brasil, mas tem certas personalidades que deveriam ser abordadas no livro História porque ia mostrar para a gente as nossas potencialidades e como esses caras tinham isso que a gente chama hoje de software skill e esse foi o grande diferencial dele no mercado e foi o grande diferencial dele como empreendedor e na economia nacional. E essa história que você me fala me lembra de um quarto elemento que eu acho que ajuda a proteção das ideias que a gente está tentando ao mesmo tempo abrir sem desproteger, que é o fator se você não pode vencê-los, junte-se a eles. então assim, em algum momento alguém se deu conta na história do Serrano que, cara, é melhor eu criar alguma coisa no embalo do que ele está fazendo e pegar o consumo, o mercado que ele está ajudando a organizar na Cinelândia do que eu querer abrir um cinema sozinho em outro bairro e que não vai ter essa movimentação de concentrar ali e tudo isso. Então, na prática, às vezes, tem situações onde você, para roubar a ideia do outro cara, sai mais caro e ainda tem o risco de você quebrar com esse movimento de modo que é mais inteligente eu pegar e tentar investir nele e ser sócio. E aí, como a gente já vai começar as ideias abertas nesse ambiente da associação, o custo-benefício de roubar ou ser sócio fica mais valioso ser sócio do que roubar a ideia. para concluir tudo isso, eu vejo assim, antes da gente gravar, você comentou da história daquela empresa que tentou plagiar você e uns meses depois quebrou. Eu acho assim, de qualquer forma, a seleção natural vai acabar eliminando os empresários sem ética. Pode levar pouco tempo, pode levar muito tempo, mas isso vai acontecer em algum momento. e por causa disso, muitas vezes, a gente cai numa situação onde esses empresários sem ética, eles vão ver que eles estão em desvantagem, eles estão mais fracos para tentar realmente se aproveitar de um outro, de um empreendimento assim. não quer dizer que fique impossível, mas o ponto é, vai pagar um preço alto se tentar. Entende? dinheiro é muita coisa, dinheiro é muita coisa, mas não é tudo. Os caras acharam que dinheiro bastava. E no mercado, num serviço que todos se conhecem, às vezes, você move montanha sem dinheiro, mas você pode ter uma montanha de dinheiro que você não sai do lugar. então, foi bem interessante essa situação, sim. É, e tem muitas empresas recentemente aí cometendo esses erros, assim, por exemplo, tem uma empresa de co-working internacional, WeWork, que basicamente repetiu isso aí que você falou. Foi agressivamente comprando, comprando, comprando um monte de coisas por aí e aí no final o modelo não era sustentável e realmente o que eles tinham? Eles tinham só o dinheiro, né? E um discurso e esse discurso não, porque vamos usar a inteligência artificial para organizar o co-working, etc. E aí, o que que deu? Deu nada. A inteligência artificial não vai fazer, meu, o que, fazer um ambiente de trabalho ser bom só porque tem um nome legal, moderno. Não, cara, a inteligência artificial é o chatbot que você tenta falar com ele e ele não entende nada. Isso é a inteligência artificial. E no final a empresa era uma bolha por causa disso, porque ele só tinha realmente o dinheiro como estratégia, né? E um discurso vazio. Então, eu acho assim que contudo, se a gente usa essa metodologia, né? Que eu sei que ela não impede mesmo que alguém se aproveite da gente, mas ela cria várias barreiras de proteção, ela pode no final ou dissuadir alguém de tentar se aproveitar ou acaba por final convencer ele a se tornar um sócio. então, essa possibilidade eu acho que eu acho que é ela que torna realmente essa ideia interessante, né? E por isso abrir mão dessa privacidade pode ser uma ideia menos arriscada do que tentar conter suas ideias, né? guardar elas e só pra você. Acho que essa é a nossa lição final do papo de hoje. É, acho que é. Priscila, obrigado por mais essa conversa e eu ia te perguntar quando que a gente ia fazer uma gravação com o seu Mapa Mundi, porque em geral você gravava na frente daqueles violões, né? Aquelas guitarras. Na verdade, é a casa do meu namorado, então hoje eu tenho espaço em determinado horário pra estar gravando porque a gente tá passando a quarentena junto na casa dele. Ah, entendi. A minha casa normalmente é aquele quadro de Santa Tereza e tudo. Ah, e essa aí é da casa dele também? É, é da casa dele também, acho que guitarras e aqui, só que hoje eu tô num outro ambiente porque ele não tá em casa, então dá pra eu estar aqui nesse outro ambiente sem problema. Eu acho muito legal esse Mapa Mundi, acho super super lúdico, né? Pô, cara, todo mundo assim, só que quando ele alugou essa casa já veio Mapa Mundi, então acabou, sem dar essa parede não, deixa aí, porque a maneira é adesiva e a gente não sabe onde a pessoa comprou, nada disso, a gente achou muito maneiro e não pintou essa parede e todo mundo pergunta. Muito legal. Bom, Pri, obrigado mais uma vez, nos vemos em breve e quem sabe num leilão também, quando rolar um, você vai poder participar. Verdade, verdade. Um abraço, tchau, tchau. Beijo a todos, obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.